Olá, meu nome é André Menezes. Seja bem-vindo aqui ao canal meio retrô, um canal eclético. Interessante, eu estava fazendo uma pesquisa no Google Trends, o Google Tendências. Você sabe o que é o Google Tendências, que você pesquisa a tendência das palavras que estão sendo mais, está em alta, em coisa assim. E aí eu coloquei lá Anticristo, aí saiu esse nome desse cara daí, eu falei, que nome é esse? Aí o que eu fui ver, o genro do Donald Trump, ele está sendo cotado, eu botei só o nome Anticristo, nas pesquisas embaixo saíram logo de uma vez, é o nome dele, sugerindo ele, indicando ele como Anticristo. Eu falei, caramba, enfim, corri atrás das pesquisas e fui ver, realmente há muitas indicações. Um rapaz jovem, fiz 39 anos agora, ele é de 81, se eu não me engano, é 81, nasceu em 1981. Tem 39 anos agora, parece que o mês passado, e realmente estão algumas coisas esquisitas aí. Todavia, aí conversa vai conversar, vem com os irmãos evangélicos, aí eu mandei para alguns irmãos e eles me perguntaram, pô, eu já vim acompanhando esse cara há muito tempo, eu também acho que ele é o Anticristo. Aí me perguntaram, e você? Bom, aí a coisa muda de figura. Apocalipse, capítulo 13, diz o seguinte, fala sobre a primeira besta que se manifesta, eu não me recordo agora se ela vem do mar ou da terra, mas o importante é a segunda besta, porque a segunda besta é o falso profeta. Ela, sim, faz sinais e prodígios à vista dos homens, para em conduzir os homens a criar uma imagem, a primeira besta. Aí, nesse momento da manifestação do seu falso profeta, é que nós vamos saber quem de fato é a besta. Porque haveram alguns sinais, um dos fatores importantes que todo mundo logo pensou, como aconteceu o caso quando o Papa João Paulo II foi ferido e recebeu aquela ferida mortal, pelaquele atentado, todo mundo pensou, nossa. E quando o Papa morreu, né? E foi tanto chefe de Estado lá naquele momento. Gente, uma coisa de louca, realmente, será que ele vai ressuscitar o terceiro dia igual a Jesus? Aquela história toda, vocês não fiquem chateados os católicos, não estou contando o fato que aconteceu mesmo, né? Para acabar de ajeitar, não sei se vocês se lembram, foi colocado no túmulo de João Paulo II, uma câmera, 24 horas por dia. Eu falei, pô, não é possível. Para que vai colocar uma câmera no túmulo de um Papa morto? Gente, tenha paciência. Aí, alguém vai dizer assim, não, era por causa do turismo, o pessoal ia lá para ficar vigiando, que ficasse vigiando para eles, mas não aberta a internet para todo mundo ver, né? Aí todo mundo falou, caramba, será que o João Paulo II vai ressuscitar? Eu digo, bom, vamos guardar para ver. Não, não aconteceu nada, está mortinho da vida. Sem, não vai levantar mais não. Mas o fato é que os sinais, gente, são os sinais que vão identificar o anticristo e o falso profeta. Se o falso profeta não fizer sinais de prodígio, se o falso profeta não fizer descer fogo do céu à terra, se o falso profeta não fizer uma imagem falar, esquece, ele não é o falso profeta. Está, pelo menos, no segundo Apocalipse, capítulo 13. E eu creio na Bíblia como está. Eu tenho uma tese de que o diabo tenta fazer de tudo para que aconteça tudo diferente, né? Eu me recordo agora, nós temos a época da biometria, né? Principalmente quem vai votar. Que em 2000, acho que foi 2010, né? No início de 2010 tinha começado essa questão da biometria. A gente tinha vários evangélicos dizendo, não, não, vamos fazer biometria não, porque é a marca da besta, é a marca da besta. Eu digo, vem cá, porventura, pode o ovo vir antes da galinha? Claro que não. A marca da besta vai vir antes da manifestação da besta, do falso profeta? Claro que não, né, gente? Bom, o fato é, vamos ficar atentos ao que está acontecendo e vamos ficar de olho no sobrinho, no sobrinho aí, no sobrinho aí. Vamos ficar de olho no genro do Donald Trump. Será ele o anticristo? Só o tempo dirá. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho